Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti! Benvenuti a terceira aula do Ceniamo. Ceniamo, em italiano, significa jantamos juntos, jantamos juntos, isso mesmo, e o Ceniamo são eventos onde eu, semanalmente, te ensino a fazer uma comida italiana autentica, bem fácil, algo que dá para fazer meia horinha, bem tranquilinho. Então, o prato de hoje é a salada de massa de macarão, ensalata de farfalla, prato bem, bem do verão, mas assim que você está chegando, fala um pouco de onde você está participando e se é a primeira vez que você participa em uma aula do Ceniamo. Enquanto isso, esqueci de pegar um copo de água para mim, então só soma um segundo, estou aqui, porque eu sei que quando estou fazendo essa aula, sempre estou precisando um pouquinho de água. Então, enquanto esperamos todo mundo entrar, vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou André Mazzurco, estou cozinhando com italiano, eu sou italiano, cozinhando com italiano. Nasci e cresci em Milano, na Itália, estou vendo aqui que tem pessoas do interior do São Paulo, então me conta aí de onde você está participando, essa é a primeira vez que você vem para uma das minhas aulas. E crescendo assim na Itália, falo português, porque a minha esposa é brasileira, então aprendi namorando ela. Temos aqui uma pessoa de Porto Alegre também, curitibano. Minha esposa é brasileira, então aprendi a falar português com ela. Eu, de formação, sou engenheiro aeroespacial. Eu ensinei nas universidades, nos Estados Unidos, aqui na Austrália, onde moramos, por muitos anos, por muitos anos. E agora decidi de largar minha carreira no mundo acadêmico, no mundo da universidade, para me dedicar a ensinar comida italiana pela internet. Então, muito obrigado por participar aqui comigo, aprender comigo. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque depois... Aqui é, para quem não sabe, estou na Austrália, então aqui são as 8h30 da manhã. Para vocês são as 7h30 da noite, né? Então, hoje, a noite para mim, quando vocês vão acordar lá no Brasil, eu e a Nanda vamos se tornar cidadãos australianos. Vamos virar cidadãos australianos. Então, um momento bem especial é... Cortei cabelo para um momento especial, né? Tinha que ir bem arrumadinho para esse momento especial. Boa noite, bom dia para você, Bel. Ah, deixa eu ver... Outra pessoa do Rio Preto, prazer. Ah, tem uma pessoa que sempre assiste meu vídeo, é a minha primeira vez na live. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Então, estou falando. Hoje é um dia bem especial, que vamos nos tornar australianos. O que é imaginário? A gente mora aqui na Austrália faz... Cinco anos. Cinco anos. Então, para mim, é hoje de manhã. Então, eu vou mostrar para vocês como... Fazer um jantarzinho bem legalzinho, bem fresquinho, bem de verão. Mas, para mim, vai ser um café da manhã... Um café da manhã um pouco mais reforçado, ou um almoço bem cedo. Eu ia falar... Ou... Ah, quero saber... Quem vai cozinhar comigo? Se você vai cozinhar comigo, me manda um coração verde lá no comentário. Estou curioso de ver quantas pessoas compraram ingredientes para cozinhar comigo. Porque depois, vou te chamar, se você quiser, né? Se você quiser mostrar o seu prato e contar como foi a sua experiência. Vou te chamar para participar e mostrar o seu prato. Então, se você está cozinhando comigo hoje, manda um coração verde. Falei verde, né? Isso! Ah, é a Anne da Pasta Casarecha. Sabia que ela... E, Anne, você vai fazer com a sua massa fresca, né? A massa seca que você fez em casa, né? Bem legal! Isso! Então, hoje vamos fazer uma salada de massa. Essa é uma salada de macarrão, uma salada de farfalha. Esse é um prato típico do verão. Do verão italiano. Então, esse me lembra ir na praia com a nona, com a família. A gente, na Itália, vai na praia de manhã. Acho parecido com o Brasil. Fica todo dia no... Fica todo dia na praia. Então, leva comida na praia que levamos. Muitas vezes, você leva uma salada de farfalha, uma salada de massa. Ou, também, uma salada de arroz. É bem comum, também, fazer uma salada de arroz. Levar na praia, sim, que você pode ficar na praia todo dia, sem ter que ir procurar seu almoço. Então, esse prato, pra mim, me lembra muito de ir na praia com a família. Então, é verão, pra aqui e pra lá. Então, pensei que ia ser uma ótima oportunidade pra experimentar, pra ensinar vocês a fazer uma massa de macarrão. Então, na Itália, confirmado, comemos macarrão gelado, como uma salada. Primeira coisa, enquanto vou explicar os ingredientes... A pasta quesareja fala, nós levamos salada de massa e pane ao pomodoro. Muito bom, muito bom. Vou já colocar a água pra ferver. Você lembra? Quando faz a massa, é uma panela normal. Não precisa usar uma panela de pressão, tá? Faz a massa na panela normal. E, pra mais ou menos, a regra é assim. Um litro... Um litro de água pra cada cem gramas de massa, tá? No mínimo, um litro de água pra cada cem gramas de massa. Aqui tenho 160 gramas de massa, que são uma boa porção por duas pessoas. Pra mim, é pra minha esposa. Minha esposa vai aparecer depois, porque ela hoje tá em casa, já que a noite vamos ter que ir... Temos que ir fazer a cerimônia da cidadania. Ela pegou o dia de folga, tá em casa. Então, depois vai aparecer. Mas eu já vou colocar a água pra ferver, porque é a coisa que demora mais de todo, tá? Mais tempo de todo. Porque o que temos que fazer? Temos que cozinhar a massa e deixar esfriar. Isso é a coisa mais demorada. Outra coisa, os ingredientes são já praticamente prontos, tá? Então, deixa aqui desligar os comentários. Deixa eu ver se tem perguntas. Oh, o Mário acabou de comprar um selo. Muito obrigado pelo suporte. Pra quem não sabe, se você quer dar um suporte, pode comprar um selo e fazer uma pequena doação. Que assim me ajuda a continuar a criar conteúdo pra vocês, tá? Então, muito obrigado, Mário, pelo suporte. Como pagamos o selo? Então, pra pagar o selo, aqui embaixo tem algum lugar que você pode clicar e você comprar. Aí você pode fazer uma doação de um dólar, dois dólares, cinco dólares. Não sei bem, cada país tem um valor diferente. Tem um valor assim que você pode me doar pra me dar um suporte. Então, é aqui em algum lugar, se você quiser, tá? Não precisa. Mas agora vou desligar o comentário, desativar os comentários, porque assim você pode ver melhor tudo o que estou fazendo aqui. Se você quer mandar perguntas, aqui embaixo você vai ver um lugar que tem... Procure aí, porque cada vez o Instagram muda a configuração, mas tem que aqui embaixo, sabe? Perto de onde você coloca o comentário, tem que ter um lugar. Vai clicando aí, vai procurando, que tem um ponto de interrogação, tá? Lá no ponto de interrogação pode, pode também colocar perguntas, tá? Coloca perguntas que enquanto eu cozinho, respondo as suas perguntas. Coloca um comentário, coloque lá, tá? Porque assim não aparece no vídeo, aí dá pra ver tudo. A água tá aqui, coloquei pra ferver. Vamos lá, então, outros ingredientes. Vamos conversar sobre os ingredientes que precisamos pra fazer uma salada de massa. Aqui tenho 120 gramas de tomatinhos. Pode usar também um tomate normal, não tem problema. Se eu cortar bem pequenininho, eu comprei um tomatinhos. Esse tomatinho aqui é meio grande, então vou cortar em dois. Se tem um tomatinho menorzinho, não precisa cortar. Tem que ver um pouco, sabe? O tamanho pra ser confortável de comer, né? Esse aqui pode comer sozinho, mas é bom, sabe? Pegar um pedaço de massa, um pouco de atum, um pouco de... Colocar tudo juntinho a boca. Então, acho que vou cortar em dois ou até em quatro pedaços. Vou ver depois. Aqui tenho também 120 gramas de mozzarella fresca, né? Aqui, de novo, esse tamanho. Um pouco menor do tomatinhos. Esse aqui vou também cortar em dois, mais ou menos. Se você comprar uma mozzarella inteira, aí corta em quadradinhos, pequenos. Se tem maior corte de um tamanho que seja sempre confortável de comer. Aqui, de novo, 120 gramas de atum de lata, tá? Se quer comprar o fresco e quer fazer na panela, faça frita na panela, bem direitinho, tudo bem cozidinho. Corta em quadradinhos e adiciona na sua salada. Pode fazer isso também. Mas, atum de lata é o que usamos mais prático na Itália, né? Essa quantidade são aproximativas, tá? Quer colocar mais tomatinho, coloca mais tomatinho. Quer colocar menos, coloca menos. Não tem problema, não. E aqui tenho 60 gramas de azeitonas, nesse caso, preta. Já encontrei já cortadinha. Então, me dá um trabalho a menos de cortar eu. Mas, pode comprar já ainda com o caroço, que se chama caroço no interior. Sem caroço. O que você prefira, tá? Uns 60 gramas aqui, de novo. Folhas de manjericão. Algumas folhas de manjericão. Essa aqui vem da nossa hortinha. Então, eu acabei de pegar bem fresquinhas, que são bons. E, como eu falei, a farfalha. Usualmente, a massa, a salada de massa, se faz com uma massa curta, tá? Pequena. Então, o farfalha, que já falamos, esses farfalhas, triquete, fioquete. Para quem não viu o post, que eu fiz um post ontem, acho. Veja no feed, que tem todo jeito que se chama essa massa aqui. Então, os 160 gramas de farfalha, tá? Eu... Usamente, uma porção saudável de massa, é um... 80 cento gramas para pessoas, beleza? Então, é isso que eu faço. E, olha, encontrei no mercado hoje, ontem, essa farfalhinha. Não sei se dá para ver, mas tem rigas. Dá para ver que tem uma riga? Achei bem bonitinhas. Gostei muito. Usamente, sal liso. Vou colocar um pouco de orégano. E, azeite. De verdade, peguei o azeite errado. Deixa eu pegar o azeite extra verde, que é melhor para saladas. Deixe eu te explicar. Eu uso um azeite que não é extra verde quando eu vou fritar coisas. Quando eu vou fazer um molho. Na Itália, se usa até o extra verde para fazer coisas na panela, na frigideira, tá? Mas eu prefiro usar um que não é extra verde. Para salada, em vez, uso um azeite extra verde, porque o azeite extra verde é um pouco mais gostoso. Menos mal que eu tenho um copo de água, porque a minha garganta já está ficando um pouquinho seca. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Vi que chegaram duas perguntas, já respondo, tá? Já vou ver o que chega a responder as perguntas. Deixa eu ver as perguntinhas que chegaram. Então, perdão, André, para ter o botão de participar online. Ah, não se preocupe. Ah, a gente está só assistindo. Então, curte, assiste, faça uma pipoca se quiser. É isso, beleza. A próxima vez, Tijane, vou querer você fazer o prato, tá? Vou querer te chamar. A Leila Giovanelli falou que sua mãe chamava de macaral gravatinha. Macaral gravatinha, eu acho que é o que as pessoas falam mais em comum. Então, aqui, a água está quase para ferver. A única coisa que vou fazer, antes de fazer a massa e tudo, vou cortar a mozzarela em metade. Eu vou deixar em uma peneira para a água em excesso sair, tá? Porque essa mozzarela fresca é bem aguada. Eu acho que ficar tão aguada na salada não é muito bom. Então, o que vou fazer, vou cortar, colocar na peneira e vou deixar peneirar. Vou deixar escoar, escoar, escoar na peneira e na pia, tá? Perder um pouco das aguinhas. Corto, eu acho que vou cortar, acho que estou cortando em três pedaços, né? Pedacinhos assim, mais ou menos. Tá? Essa é, de verdade, a única coisa que precisamos fazer com um pouco de antecedência. E cortamos, simplesmente. Essa é uma massa bem fácil de fazer, bem fácil. Me conta um pouco, pode colocar nas perguntas. Já fizeram uma massa de salada? Uma salada de massa? Pode colocar na cozinha das perguntas, me conta um pouco. E se já fizeram, como é que fazem normalmente? Que tipo de salada, que ingredientes usam? Conta aí depois nas perguntas. Ah, não sei se eu falei, estou usando o farfalho, gravatinhas, né? O parafuso são ótimos também para fazer uma salada de massa. De massa? Usualmente esses dois se usam para fazer uma salada de massa. São aqueles mais ideais. Qual ali é? Uma salada de massa. Tem que dar uma salada de massa. Beleza. Coloquei aqui, na minha peneira. Eu vou deixar escoar aqui na pia, aqui ao lado, fora do, tem uma pia, onde eu vou deixar escoar diretamente na pia. O que mais? Vou cortar os tomatinhos, deixa eu pegar a minha saladeira já. Vou direito cortar aqui na saladeira. E acho que metade, acho que metade está de boa, deixa eu ver. Vou fazer em quatro pedaços. Isso depende muito do tamanho dos tomatinhos que você está usando, tá? Se você está usando um tomate normal grande, vai cortar um pouco, vai cortar em pedacinho, pequenininho. Ah, vi que estão chegando um pouco mais de perguntas. Então, já vejo, já corto esse tomatinho e já vou ver. A água aqui está quase para ferver. Acho que esqueci de dividir esse aqui em metade, perfeito. Assim, no final, quando uma vez que mistura todos os ingredientes, se você pensa, ah, acho que precisa um pouco mais de tomatinho, um pouco mais de adiciona, tá? Eu coloquei uma lista de ingredientes, assim, mais ou menos aproximativa, porque eles precisam comprar alguma coisa. Então, acho que essa quantidade dá certo. Mas salada de massa é uma coisa bem... Não precisa de uma receita perfeita, tá? Faz como você gosta mais. Vamos ver que chegaram umas perguntinhas a mais. Então, a Diane fala que ela sempre usa parafusos, perfeito, com atum, cebola, tomate, milho, orégano, salsa e maionese. Salsa? O que é salsa? Mas é bom, né? O maionese, para mim, acho um pouco pesadinho, mas tá de boa. Geralmente faço com fuzile, com parafusos, né? Presunto, e coloco o presunto além desse ingrediente, certo? Perfeito. Presunto em pedacinhos. O pene, o pene tá ótimo também. O pene, como é mais, para fazer uma salada de massa, tá ótimo também. Com mais maionese de leite, cenoura, ralada, azeitona, atum. Mas já usei salsinha também. Você pode usar salsinha também. Ah, a Milena só mandou uma carinha. Dei feliz. Ah... A Nanda está falando o que o seu marido faz para você, eu sei bem. Acho que a pasta casarete tinha duas mensagens. A cidade de pasta me faz lembrar do meu primeiro verão na Itália. Achei tal estranho, nunca tinha visto, né? É verdade, é um pouco... É bem diferente. Uma pessoa não se... Não... Não... Fica surpresa, né? De ver. E... Mas agora para a pasta casarete, para a N, ficou muito prática, né? A crenceta rúcula, eu gosto também. A maionese, de novo. Pessoas aqui gostam bastante de usar a maionese. Eu sou muito fã da maionese, vou ser sincero. Até que... Minha esposa me introduziu na maionese e agora começo a colocar no sanduíche. Mas não sou muito fã. Mas assim, pode ser. A Cris costuma fazer com o macarol parafuso, cenoura, lalada, milho, ervilha, azeitonas, pimental vermelho, amarelo e frango. Então isso aqui também. Então que bom. Ah, então é comum para vocês também. Ó, a água está aqui fervendo. Deixa eu colocar o sal. Água bem salgada, tá? Não precisa colocar azeite, beleza? Se lembra que não precisa o azeite para fazer a massa. É só água e sal. Mais ou menos uns 10 gramas de sal para cada litro de água. Mais ou menos. Você quer pesar mesmo, mas eu usualmente vou óleo, tá? Esse farfalle vai demorar uns 10 minutos para cozinhar. Então vou colocar o despertador. Eu usualmente coloco 9 minutos. Se demora 10 minutos, coloco 9 minutos no meu despertador. Porque assim eu tenho um minuto antes para experimentar e ver se chegou no ponto já. Que às vezes pode ser que demora um pouco menos, um pouco mais. Então eu gosto de dar uma experimentadinha um pouco antes de chegar no ponto que acho que tem que chegar, se faz sentido. Na salada agora vou adicionar os meus azeitonas, o atum. Peguei o atum de lata, eu usualmente costumo pegar aquele com, como se chama? Com o azeite, que entra em conserva de azeite. Pode colocar aquele fresco, desculpa, em água também. Não tem problema. E escoe bem. Então coloquei todos os meus ingredientes. Os tomatinhos. Os tomatinhos, azeitonas, o atum. O manjericão. Estou aqui deixando ainda escoar a minha mozzarela. Vou só colocar no final mesmo. E depois vou temperar. Aqui damos uma molhadinha na água. E agora, se para mim era noite, se para mim era noite, eu ia abrir uma garrafa de vinho e ia tomar um vinhozinho. Enquanto estou esperando a massa ficar pronta. Mas, sendo as nove da manhã para mim agora aqui, acho que um vinho às nove da manhã não é ideal. Não é muito saudável um vinho às nove da manhã. Também se hoje é um dia de celebração, não sei se vocês ouviram. Eu e a Nanda vamos virar cidadãos australianos. Jota Júnior fala obrigado pela receita. Não é nada, é um prazer. É um prazer ter você aqui. Deixa eu... O meu plano era de fazer a farfalha fresca. Fazer eu em casa, mas... Não teve tempo de fazer muitas suficientes para fazer a ensalada. Mas vou mostrar para vocês aquela que tenho congelada. Não sei se viram o vídeo, mas deixa que eu vou mostrar. Não sei se viram o vídeo, né, do meu Instagram no dia passado, mas fiz essa... Deixa eu tirar aqui que está congelado. Esse farfalha aqui. Fizei os fresquinhos e congelei. Usei... Olha que bonitinhos. Usei... Esse aqui fiz com farinha tipo zero zero e ovos. Para o verde usei espinafres. Para o rosa usei beterraba, né. Se você está curioso um pouco, tem o vídeo, né, do... Do... No meu... No meu... No meu feed. Se você quer ir dar uma olhadinha, se não vieram ainda. Isso, mas não vou usar porque... São poucas. Esse farfalha é só de semelha e água. Esse aqui é só de farinha tipo zero zero e ovos. Então não gosto de misturar os dois, né. Não acho que fica muito bom. Deixa eu colocar de novo no congelador. E já reapareço. Então para que não sa... Ah, pergunta-se. Deixa eu ver aqui. Parabéns, obrigado. Parabéns. A Cris fala parabéns. Muito obrigado, Cris. O Mário faz muito lindo esse farfalha. Deve estar uma delícia. Parabéns, André. Ah, muito obrigado. É, acho... Ainda não comei, mas está bom. Está bom se você... Se para a experiência que está bom. O que eu queria falar. Já que estávamos falando de massa fresca, eu queria avisar que... O cenhamo... Eu vou fazer uma pausinha no cenhamo, tá. O cenhamo, então, Essas aulas ao vivo de receita rápida. Vou fazer uma pausinha por... Duas semanas, né. Por quê? Porque próxima semana, Temos o pastiamo. Então, se o cenhamo e jantamos juntos, O pastiamo é um curso gratuito de massa fresca. De massa artesanal. Então, vamos fazer pasta juntos. Então, pastiamo. Então, vai ser sete dias de curso intensivo Sobre massa artesanal. Então, nesses sete dias, Vai pegar dois testas-feiras. Então, vou fazer uma pausa de duas semanas com o cenhamo Para fazer o pastiamo, tá. Então, próxima semana, Sete dias de pastiamo. Se você quer aprender a fazer massa fresca, Venha, que vai ser bem legal. Vou ensinar muitas coisas bem interessantes. E se cadastrem com o link na minha bio, tá. Um pouquinho mais d'água, Porque a garganta, olha, Está bem sequinha. E agora. É isso. Então, essa massa é bem simplesinha assim mesmo. Falta quanto? Ainda três minutos para a massa ficar pronta. Vou aqui. A mozzarela escorriu o suficiente. Vou adicionar aqui na minha saladeira. Olha que cores bonitas, né. Olha que cores bonitas. Já tá ficando uma delicinha. Aqui, para escolher a massa, Vou colocar aqui na pia. O que mais precisa? Ah, preciso! Duas colheres para começar a misturar os ingredientes. Vou até parar só no final, mas... Nossa! O cheirinho já de coisas frescas, né? Muito bom. Muito bom. Então, três minutinhos. Se tem perguntas, me manda lá. Estou curioso de saber, quem vai participar do Pasteamo próxima semana? Tem alguém que faz massa fresca e massa artesanal de vocês? Ah, é sempre bom dar uma misturadinha na sua massa, porque nunca sabe que às vezes gruda no fundo. Nunca aconteceu, mas é a dica da minha nona. Sempre dá uma pequena misturadinha. Isso aqui... Ah, deixa eu ver. No grupo... A Nanda, que é minha esposa, No grupo da família, Fala que o grupo da família está compartilhando a sua live. Então, estou esperando eles virem. Que legal. Para quem não sabe, Eu comecei a... O cozinhando com o italiano. Por quê? Porque a família da minha esposa queria receitas. Então, Então, bom que estão compartilhando, Porque tudo isso começou para eles. Para eles. O Jota Junior falou que eu faço. Então, você faz massa fresca artesanal, é isso? Que legal. Que tipo de massa fresca você faz? Que sonho essa live. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado. Quem não conhece a Nath, A Nath é uma fantástica orientadora alimentar, né? Ela, se você tem dúvida sobre sua alimentação, Vai ver a página dela, que ela é incrível. O Mário, essa já, vai participar do... Do Pastiamo. A Pasta Casarete, vai participar do Pastiamo também. Que legal. A Leila também trabalha com massa artesanais. Então, tem bastante pessoas aqui, né? Trabalham com massa artesanais. Então, compartilham. Então, deixa eu dar... Passaram nove minutos. Menos mal que eu tenha um despertador. Porque senão, eu ia esquecer. Então, deixa eu dar só uma... Se eu pegar, acho que ainda está meio durinho. Deixa eu ver. Precisa um outro... Um outro minutinho. Ah, chegou um minutinho e meio. Estava bem, ainda bem... Bem cruzinho. Cruz. Cru, cru. Cru, cru. Estava ainda um pouco cru. Um pouco cru. É isso. Se lembra sempre. Dica mais importante. Experimente o que está cozinhando, sabe? Como sabe se está pronto, tem que experimentar e treinar o seu paladar, né? Como sabe se tem sal suficiente, tem que experimentar e treinar o seu paladar. Beleza? Deixa eu ver que estão chegando mais perguntinhas. Meu marido faz para mim outra pessoa, as curtiu. A Bel se está aventurando pelo universo das massas frescas, artesanais, que ama muito. Pode confiar em mim que você vai se aventurar e nunca vai sair desse universo, porque fazer massa artesanal, massa fresca, é tão legal. Então, para mim, me ajuda muito, me ajudou no começo com o estresse, para o estresse. Mas aí, fica aí, estuda. Na Itália, temos mais que 300 tipos de massas artesanais. Então, cada vez, pode fazer uma massa artesanais todos os dias do ano, para se treinar, para aprender uma coisa nova. É muito legal isso. Muito, muito. A Cris, para não usar a maionese, bateu duas gemas cozidas com o estresse e acrescenta na salada. Ah, que bom. Uma versão um pouco mais leve, né? Da maionese. Vamos ver se agora o meu farfalho está pronto. Ah, tinha uma farfalha que tinha meio que grudinho no fundo. Então, é bom que é sempre, né? Estou experimentado. Então, isso aí. Nossa! Esse farfalho está ainda meio durinho. O que está acontecendo? Deixa eu colocar ainda mais... Mais uns 30 segundos, depois... Vou retirar. A Arlete está falando bom dia para você, boa noite para todo mundo. É que ela já se inscreveu na live. O J faz o talharim. O talharim... Vou explicar ela também durante o curso. O talharim, se você não sabe, é uma adaptação. Não temos a palavra talharim na Itália. Eu acho que vendo talharim... Parece parecido, mas escreve... Sua letra é um jeito diferente. Que é uma massa tipica do Piemonte. Mas é algo parecido. Massa de ovo... Em fachias finas, né? Mas... Então... Deixa eu experimentar de novo. Estou... Experimentando, experimentando. Vou comer toda a massa ainda... Ainda aqui, em vez que... Na... Na salada. Tá bom, tá bom. Está bem al dente. Mas... Pode ser. Vamos retirar. O que vamos fazer? Aqui tenho... Na pia... Com um escoador. Para escoar, né? Para escoar a minha massa. Eu vou escoar. Vou adicionar um pouco de azeite. Vou misturar com azeite. Por quê? Temos que deixar esfriar. Porque se colocamos já quente aqui... A mozzarella vai começar... Ou o tomate vai se cozinhar. A mozzarella vai começar a se derreter. Não fica uma boa salada, tá? Então... Vamos ter que escoar. E deixar esfriar um pouquinho. Beleza. E uma vez que deixamos esfriar um pouquinho... Ou esfriar mesmo... Podemos adicionar a nossa salada, tá? Então vamos escoar a massa. Vou fazer a da salada. Uh! Calor. Beleza. Um pouquinho de azeite. Deixa eu dar uma misturadinha. Beleza. Deixa eu dar... Espera um pouquinho de azeite. Ok. E agora é só esperar a massa esfriar. Essa farfalha voa, ó. Deixa eu ficar muito forte. É só deixar a farfalha esfriar. E depois podemos adicionar a nossa salada. E o nosso prato está pronto. Aí pode levar para a sua praia. Esse aqui... Deixa eu colocar mais para lá. Desligou. É isso. É só esperar. A tata chegou. A tata é... É... Tia. Tia da minha... Da minha esposa. Então chegou ela também. Escorredor de massa se chama. Escorredor. Não é o escoador. Escorredor. Obrigado, Anne. Muito obrigado. E aí vamos temperar com... Ah, eu já vou colocar um pouco de orégano aqui. Quanto esperamos. Quantidade de orégano. Orégano opcional. Sinceramente. Mas aí coloca a quantidade que você quiser. Eu amo orégano. Tudo de bom. Um pouquinho mais. Por que não? Beleza. Orégano colocamos. Falta só o sal e o azeite. Que eu vou colocar uma vez que a massa estiver pronta. Então como eu falei. Esse vai ser um... A gente vai voltar a fazer o Tchiniamo daqui duas semanas. Porque no próximo duas semanas temos o Tchiniamo. E depois vou... Acho que vou abrir uma caixinha. Perguntar o que você gostaria de aprender ao vivo. Tem que fazer uma coisa rápida, tá? Nessa ideia do Tchiniamo. Que no morinha já fazemos tudo, tá? Uma coisa que você pode cozinhar comigo e você tem uma janta pronta. Massa fresca não dá pra fazer ao vivo. Não dá pra fazer pro Tchiniamo mesmo. Porque é um processo mais demorado, né? Demora um... Fazer uma massa, um Tchiniamo, por exemplo. Tchiniamo duas horas, né? Porque tem que deixar descansar. E algumas vezes. Então é um processo um pouco mais demorado. A Dijane daqui pra frente parece ser uma maionese. Beleza. Aí eu... Ó, pra mim azeite e sal. Azeite e sal é o tempero típico italiano. Aí pode adicionar vinagre também. Eu acho que na salada esse aqui o vinagre não combina muito bem. Mas na minha salada normal de folha, tomate e pepino. Que é a salada básica italiana. Eu coloco sal, azeite e vinagre. Vinagre branco sábico. Muito bom. E valeu a dica, levarei pra praia com certeza. Leva, leva que vai ser uma praia... Vai ser bem gostoso estar na praia. Ficou outra pergunta? Hum, tá aberto agora. Acho que as pessoas curtindo. A la norma. Quem conhece a pasta la norma? A pasta la norma é com... É com um... Como se chama? É com berinjelas e molho de tomate. Deixa eu provar as mãos. Berinjela e molho de tomate. Típico, típico da Sicília. Que é onde minha mãe e minha nonna nasceram. Elas agora moram na Itália, né? Eu moro em Milau, na Itália. Donde eu nasci. Mas elas são da Sicília. E... É a pasta la norma. Se come com a ricota salgada. Ricota salata. Que é uma ricota mais seca. Que é mais trudinha. Que dá pra ralar em cima da massa. É uma maravilha. Eu adoro ricota salgada. Só que fora da Itália é muito, 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 muito difícil de encontrar. Então... Não consigo fazer uso com parmesão. Mas nossa... Com a ricota salgada, fica uma delícia. Então vamos ver aqui o seu farfalle. Tá... Um pouco mais... Esse barulho tá chegando a alguém. Tá chegando alguém que tá querendo participar. Não sei se ouviram, mas a lua acabou de descer. E acho que vai chegar a... A esposa também. Deixa eu ver a pergunta. Tá quase pronta. Ah, a Fátima chegou agora. É onde eu posso pegar a receita. Olha, a receita, os ingredientes eu coloquei no grupo de Telegram. Então, pra Fátima que chegou agora, pode ver os ingredientes lá no grupo de Telegram. Depois, essa live, eu vou postar também no YouTube, tá? Então, pode ver toda a live no YouTube. E aqui, a futura cidadão, australiana... Nanda! É a nossa lua. Oi, lua! É, tá olhando a comida também, né? A gente quer comer. É? Eu sei o que vocês querem comer. Nanda, minha esposa, é ela que teve a ideia de cozinhar com o italiano. Então, se gostaram da aula, vou ter que agradecer ela. Essa aula tá gravada, mas tem que avisar que é do curso semana que vem, não fica gravada. Isso, essas aulas eu gravo e deixo gravada, tá? Mas o curso, porque é um curso mesmo, também gratuito, vai ter que participar ao vivo, tá? Essas não são gravadas, são só ao vivo, tá? Obrigado por me lembrar. Então, vamos ver aqui se... Ó, esfriaram, a massa esfriou. Então, vamos adicionar... Vamos escolar um pouquinho, bem. Então, vamos adicionar a nossa farfalla. Na saladeira. Deixa... E vamos misturar todos os ingredientes. Ah, um pouco mais de azeite. Já teve um pouco de azeite na... Na massa, né? Que coloquei antes. Ó, óleo, né? Coloca a quantidade de tempero que você quiser. Sal? Ó, né? Que eu não já coloquei? Já. Já coloquei? Obrigado. Tá. Então, vamos misturar a nossa salada. De... Na canaó. De... Fafalle. Olha. Olha. O cheiro dos ingredientes frescos, né? Tá saindo um cheiro de... 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 É super saudável, né? Não me falha que massa não é saudável. Se... Se... Cara... Eu... Eu... Eu comeria quase tudo isso, né? Isso não é saudável. Mas... Com uma porção certinha dessa maravilha aqui, claro que é saudável. Deixa, como sempre, experimentar para ver se está com o tempero certo. Quando come isso, tem que fazer o garfo perfeito. Então, uma farfalha, um pedacinho de mozarela, um pedacinho de azeitona e um pedacinho de tomate e outro um tarta lá também. Muito bom, mas vou adicionar um pouco mais de dezeite e um pouco mais de sal. E a chão também é um pouco mais de origa. Vou se temperar um pouco mais. E aí E aí E aí E aí A cara de lua. Essa não é para você, lua. Vem aqui, quer experimentar? Onde está o garfo? Coloquei. Vamos ver o que a Nanda acha. Seja romântica. A cara de lua vai pegar. Muito bom. Aprovado? Está perfeito? Beleza. Então, aqui temos o nosso prato de hoje. Faz um print, tá? Faz um print aqui, desse prato maravilhoso. E coloca na sua história e fala ó, hoje aprendi a fazer uma salada com o italiano. Então, vou ficar aqui em posse e você pode fazer um print. Minha esposa fazendo carinha lá atrás. Bom, acho que deu tempo para fazer um print, não deu? Tomara. Vamos ver se tem perguntas aí. Eu vou botar acima com a lua, mas eu vou colocar já um pratinho. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Coloca aqui um pratinho. Esse aqui é suficiente? Não. Um pouco mais? Pega um tempo aqui. Eu não vou conseguir. Tá bom. Tá bom? Você pode pegar mais? Isso. Pegar um garfo? Isso. E veja se a Anny já terminou dela. Agora vou chamar pessoas que fizeram juntos. Deixa eu ver, tem algumas perguntas, acho? Você não usa colocar um pouco de pimenta? O Mario está perguntando. Ah, não costumo. Não costumo usar. Também porque a Fernanda não gosta muito de coisa suplementada. Mas se você quer colocar um pouco de pimenta, pode colocar. Pode colocar creme de leite. Olha, eu acho que não combina o creme de leite, né? Não, nesse caso eu não colocaria não. Tá? Combinado os ingredientes da receita ficou ótimo. Parabéns. Excelente aula. Muito obrigado. Feliz que gostou. Maravilhosa. A aula e a Ananda. É, esse é bem. A Ananda é bem maravilhosa. A do curso não fica disponível pelo menos durante o curso para rever? Não, não vai ficar disponível. Sinto muito. Você não consegue fazer a ricota salada em casa? Mario, eu acho que pode ser que até que eu consigo. Nunca perguntei. Vou ter que perguntar para a minha nona se ela já fez. Porque sei que dá para fazer a ricota em caseira mesmo. Então fazer salgada, acho que vai dar. Tem que ver qual é o processo mesmo. Eu respondei todos. Então... A Ananda, você está pronta para participar? Para mostrar seu prato? E o atum deve ficar bom. Já comendo. A Ananda já está comendo. Então vem aqui que eu vou te chamar, tá? Vou te chamar que eu tenho que mostrar seu prato. Oi! Ah, desculpa. Deixa eu tirar o microfone aqui. Oi! Eu já estou comendo. Já está comendo. Já está pronta aí? Mostra aí. Estou bem. Espera aí. Aí. Consegue? Ah, está aí. Olha aí que maravilha. Estou para ver. É, você já tinha feito uma salada de... Ah, sim. Você falou que já tinha feito uma salada de macarão, né? Sim, sim. A primeira vez que eu vi eu achei muito estranho comer macarrão frio. Mas aí depois é costume, né? A gente vai acostumando. É super prático. É gostoso. E aí você fica até para o dia. Ah, que bom. Essa aqui é a massa que você fez, né? Essa foi a que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui para você ver. Olha aí. É, dá para ver. Dá para ver. Ficou grande, né? Ficou um farfallone, mas... Ficou um farfallone. Tudo bem. Ficou bonita. Um abraço. Obrigado por participar. Gratidão. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. E bom apetito. Acho que eu tenho que remover. Deixa eu remover. Isso. Beleza. Perguntas? Pergunta? Tem outra pessoa que cozinhar? Deixa eu abrir o comentário. Ativar comentários? Oh, muito obrigado, CC Freitas, para ter comprado um selo para o apoio. Então, estamos aqui. Acabou a aula, né? Se alguém cozinhou, me fale que vou te chamar para mostrar, se pode mostrar o seu prato. E outra coisa que eu queria falar. Se quer me dar um suporte, uma ajuda, tem dois jeitos. Uma é fazer um postar no seu stories, que você fez uma massa com a italiana, que hoje você participou dessa aula. Eu conto para todo mundo que você participou e me marque. Você lembra de me marcar, que é esse que eu vejo e depois eu posso postar. Outro jeito, o que já alguma pessoa, o Mário e o CCS Freitas fizeram, é comprar um selo. Comprando um selo, você me faz uma doação de, acho que é um dólar, dois ou cinco. Você pode escolher quanto você quer doar. Isso vai me ajudar também a cobrir um pouco o custo e continuar a fazer esse trabalho que eu amo. Então, é assim. Se você gostou da aula, tem esses dois jeitinhos. Se não gostou, tudo bem. Me dá um feedback privado se não gostou, tá? Então, a aula acabou? Não vejo outras perguntas. Acho que não vi outras perguntas chegando. Se não tem outra pergunta, se não tem outra pessoa que... Posso substituir a Bel? Posso substituir a mussarela por queijo meia cura? Pode substituir. Eu acho que a mussarela fresca fica mais gostosa. Mas pode, de verdade, usar o queijo que você quiser. Um queijo mais... Não sei se eu usaria o brie. Acho que o brie é muito mole para colocar na salada. Mas um queijinho da consistência da mussarela um pouco mais duro, beleza. Um queijo mais mole que a mussarela, mas tipo o brie, acho que não ia combinar muito bem. Como pagar o nosso selo? Se você quiser pagar, tem que ter aqui um lugar aqui embaixo. Veja aí, tem um... Acho que o símbolo do selo é um quadrado com dentro um coração, tá? Às vezes tem um símbolo do mais, um círculo com o mais, e aí você pode escolher. Às vezes, em vez de aparecer aqui, comprar. E meio depende da atualização que você tem do Instagram. O Instagram atualiza, às vezes atualiza em um país, primeiro do jeito e do outro país depois do outro, tá? Impossível de não gostar, a Nanda tá mandando aí, levou um pedicinho. Aqui encontro ricota defumada. Então, ricota defumada para a pasta norma. Fica uma delícia. Fica uma delícia. A ricota defumada é muito boa. Nossa, se encontra... Que delícia. Chegou uma pergunta aqui. Pronto. O Jota já compartilhou no status. Muito obrigado pelo apoio. O Jota vou até repostar logo, quando eu terminar. Bom, a aula é que acabou, deixe comer um outro pedicinho. Um pouquinho. Aí depois tenho que tirar uma foto bonita desse prato. Então, tenho que esperar. Tenho que me... Controllar para não comer tudo agora, porque tenho que tirar uma foto bonita. Boa noite, Andrew. Prego. Um beijo para a Nanda. A Nanda tá mandando um beijo, mas ela viu. Oi, Rafael. Já fui intimidado pela esposa fazer esse salário. Bom, é melhor seguir o que a esposa tá pedindo, tá? Faça-me aqui melhor. Beleza, todos meus amigos. Muito obrigado por ter participado. São nove e meia aqui, então foi uma aula bem legal. Muito obrigado pelo apoio, por ter participado. Próxima semana, temos o Paz Te Amo. Depois daqui duas semanas, voltamos regularmente e continuamos todas as terças às sete e meia do Brasil. Um abraço, um abraço, um abraço, graças muito, boa noite para vocês e um bom dia para mim. Tchau.